Prontos? Pode rodar o top de 5 segundos. Uns preferem flores nascendo. O calor, o sol, a praia. Outros gostam mais do friozinho. As flores caindo de árvores. Ficar embaixo das cobertas assistindo um filme. E tem uns que não gostam do excesso de um e nem do outro. Primavera, verão, outono e inverno. As quatro estações são o tema do Jornalzinho de hoje. Jornalzinho! Olá! Boa tarde! As instalações são tão importantes para as nossas vidas que despertam paixões. É só dar uma olhada nas redes sociais. A cada minuto de estação, a qualidade apareceu. Ai, eu odeio frio. Ai, eu queria matar que seja calor. Pois é. Mas o que as pessoas não entendem é que a gente precisa de todas as instalações funcionando direitinho. Imagina se for sempre calor ou frio sem fim. Vamos saber o que acham disso, o Profitão Sabichão e o Doutor Amaro Balance. Na verdade, isso já está acontecendo. O nosso planeta está ficando cada vez mais quente. E isso por causa do aquecimento global. Pelo menos aqui está mesmo. Demos até uma parada no ensaio do espetáculo às quatro estações. O que é o compositor? O Torno Vivaldi. Você conhece, bichão? Óbvio que eu conheço. É o concerto para o violino. Gente, quebrou alguma coisa aí? Como assim quebrou alguma coisa? Eu ouvi alguém falar em concerto. Eita, Lele, é concerto de música. Ai, que bom. E já que a Doutora Amaro Balance estava reclamando o calor, vamos para Ribeirão Preto ver o Franzé Chulé. Lá faz calor mesmo. Eu acho que o Franzé vai ficar com mais chulé. Pode dar play na matéria. Ah, que dia maravilhoso para correr atrás dos chulézinhos e entrevistá-los sobre eventos climáticos e as estações. Filho, pega o casaco que vai chover. Que chover? O quê, mãe? Está mó sol hoje. Vai chover. Simbora, pessoal! Quero saber de vocês quais são as quatro estações do ano. Sei lá. Natal. Não, Natal não é uma estação. O Natal é um período, é uma data. Outono, primavera, verão e... Outono, primavera, verão e... Aquela que é fria. Inverno, inverno, maçotouros. E qual que é a sua favorita? Primavera, verão. Inverno das duas? Por quê? Sim, porque dá sono. Porque dá sono e outra coisa legal de fazer no filme. E porque dá para ver filme. No verão, você for ligar o DVD, ele vai falar Pelo amor de Deus, aqui não, só no inverno. Porque eu posso ir na piscina. É, como é o meu aniversário. Ah, o seu aniversário é na primavera, então. Sim. Mas deixa eu te falar, essa é a sua prima. Ela é por pai de pai ou por mãe? É? A primavera. Tinha um pintinho chamado relã. Sempre que chovia, relâmpiava. Qual que é a diferença entre um raio e um trovão? Porque um raio é capaz de matar, mas o trovão não. Um faz barulho e o outro faz luz. Exatamente, um é o barulho, né? O trovão é o barulho do raio, que é a luz, né? O relâmpago, que é a luz do raio. Como você faz para se proteger de um raio? Não pode ficar com barra de chuva na chuva, se for com chuva fraca, nem de parte de uma árvore, e nem perto de um lado, e nem nadando. Eu fico dentro de casa. Primeira coisa, pessoal, está numa tempestade? Encontre um lugar coberto. E eu fico de chinelo, porque chinelo é de borracha. É melhor do que nada, né? Se você tiver certeza que vai cair um raio onde você está, ajoelhe e abrace as pernas e coloque a cabeça entre os joelhos. Assim você tem mais chances de sobreviver. Fica a dica. Esse foi o dia de hoje, pessoal. Olha só, acredite nas suas mães. Estão um baita sol e ainda assim está com chuva. Estou com medo de cair um raio de volta para o estúdio. Eu fui franzé chulé, o repórter aqui sempre. Lá para o pé. Gente, chulazinhos, eu adorei o nome dos ajudantes do franzé chulé. Eles se divertem muito. E se você quiser ver a matéria completa, é só acessar o Instagram do TVzinho. Pois é, mas diversão mesmo é na primavera ou no outono. Porque não faz nem muito frio e nem muito calor. Hoje em dia, eu já acho que as estações estão todas misturadas. Às vezes faz um calorão no inverno. E frio no verão. Sim. Está até difícil de saber quando é inverno e quando é verão. Na verdade, não é tão difícil assim. É só você prestar bastante atenção. Porque no verão, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. E no inverno é ao contrário. As noites são mais longas e os dias são mais curtos. É isso que se chama de solstícios? Na verdade, o solstício acontece quando um lado da Terra está mais ou menos exposto à luz do sol. Gente, dando aqui. Eita, Lili. Calma, ele já vai explicar. Ok, tá. Calma. É... O solstício de verão acontece no dia 21 de dezembro. E a gente tem também o dia mais longo e a noite mais curta do ano. Que acontece por causa da posição do sol em relação à Terra. Ah! Então o solstício de inverno é o dia que temos a noite mais longa e o dia mais curta do ano? Exatamente. O solstício de inverno acontece no dia 21 de junho, que é quando começa o inverno. Que a gente tem as noites mais longas e os dias mais curtos. E também tem o equinócio, que acontece quando um... Enquanto a gente respirar por aqui, vamos ver o que afrontou a nossa lunática repórter da Lua. Ai, gente. Eu vou aproveitar o tema de hoje para contar para vocês uma história que eu escutava quando eu era criança. E sim, as estações surgiram de um romance e eu posso provar. Quer dizer, provar eu não posso, mas eu posso contar a história. Rapaz, é uma batalha no olho. Lá na Grécia, Hades, senhor do submundo, conheceu Persephone. Aí Hades ficou muito interessada em Persephone. Só que, gente, Demeter era aquele tipo de mãe muito ciumenta. Tipo, ela não deixava ninguém se aproximar da filha dela. Mas Hades, como um cara insistente, foi atrás de Persephone. E não é que foi a maior primeira vista? Ele ficou muito apaixonado. E ela também se apaixonou por ele. Só que ela era muito ingênua e acabou se entregando. E ele pegou e levou ela para o território dele. E ainda ofereceu umas sementes que fariam com que ela não pudesse mais voltar ao reino dos deuses. Isso não foi legal, tá? Isso não foi uma coisa bacana. Aí Demeter, ela abandonou tudo o que tinha para fazer. Então as colheitas secaram, as terras se tornaram inféteis. E mesmo assim, ela não achou Persephone. E ela ficou muito mal. Aí Hélio, deus do sol, descobriu que foi Hades que tinha sequestrado Persephone e contou para Demeter. Essa mulher ficou brava, muito brava. Foi atrás dos deuses e falou, ó, resolve isso daí. Aí Zeus falou, vou fazer um acordo então. Metade do ano, Persephone ficou com Hades. E metade do ano, fica com Demeter. Então quando Persephone ficava com a mãe dela, Demeter ficava tão feliz que o clima ficava mais quentinho. Ficava mais florido, sabe? Mas quando a filha ficava com o marido, ela ficava tão triste. Ficava com o tempo churroso, sabe? Ai, gente, eu vou pensar aqui. Esse é um lance triste, né? A mãe fica triste por causa da filha. Ah, mas ó, não fui eu que inventou essa história, tá, gente? Isso era o que me contava. Eu estou só repassando para vocês. Agora me conta, vocês já conheciam essa história ou vocês conhecem alguma outra história? Eu quero saber, tá? Um beijão. Eu amei a matéria da Lá na Lua. Adoro a história da mitologia. Mas eu fiquei com um pouco de dó da Persephone. Por isso que inverno é triste. Agora eu posso explicar o que é equinócio? Por favor? Vai, sabichão, pode. Equinócio de primavera e outono acontece quando os dois lados da Terra tem a mesma exposição à luz do Sol. Ou seja, o dia e a noite tem o mesmo tempo de duração. Hum, muito bom, tá, bichão? Mas o que eu quero saber mesmo é qual a sua estação preferida. Como vocês podem perceber, a minha estação favorita é o inverno. Porque a gente consegue ficar em casa, deitado na cama, enrolado com uma coberta, beber, o chocolate quente e o mais importante, ler livros. Porque vocês precisam de livros. E assim terminamos mais um Jornalzinho. O Jornal mais quentinhozinho da internet. E assim terminamos mais um Jornalzinho.